De perto a tragédia de Brumadinho, sobrevoamos o local, o governo federal se colocou totalmente à disposição naquilo em que ele puder ajudar e quero lembrar que ontem, tão logo o cidente foi anunciado, nós agimos imediatamente, conseguimos resgatar várias pessoas que estavam ilhadas, as buscas ainda continuam, sabemos que a chance de ter sobrevivente é pequena, mas ainda há, então estamos esperançosos e fazendo todo o trabalho necessário. Quero frisar também que os envolvidos nessa tragédia serão punidos exemplarmente, todas as medidas judiciais já foram tomadas, recursos na casa dos bilhões de reais bloqueados, de forma que a punição seja a mais rigorosa possível. E quero salientar também que os protocolos, a legislação terá de ser revista, porque essa barragem que rompeu, ela era uma barragem inativa há anos, que não recebia mais nenhum tipo de material. Então nós estamos vendo que aqui em Minas os mortos estão ressuscitando, o que é muito preocupante, então vai ser necessário rever protocolos, porque não podemos ficar sujeitos a que esse tipo de coisa ocorra novamente. Então tanto critérios federais quanto estaduais, muito provavelmente serão revistos depois desta tragédia, que é algo totalmente inédito. E estamos abertos aí para três perguntas. O governo federal deve nos ajudar no sentido de estar trazendo alguma tecnologia lá de fora que ajude a recuperar os corpos que estão soterrados, porque é muito difícil você localizar um corpo a 5, 10 metros de profundidade. Israel já se ofereceu para poder fazer isso. O que é punir exemplarmente, governador? O que é punir exemplarmente? Seguir todos os rigores da lei. Nós não podemos querer aqui no Brasil pena de morte se a lei não prevê isso. Aquilo que a lei prevê será feito. A última licença para a legislação ambiental após esse... Repete. Quando ele tem algum conhecimento, alguma mudança da legislação proposta... A legislação ambiental, tanto de Minas quanto do Brasil, são das mais rigorosas. É prematuro fazer qualquer diagnóstico da tragédia de ontem, mas, a princípio, todos os alvarás, todas as licenças estavam em dia. E uma mina desativada, há quatro anos, se rompeu. Uma mina que já estava praticamente coberta pela vegetação. Então, é muito preocupante. Nós vamos ter de rever, porque é algo que não poderia ter acontecido pelos protocolos existentes. E vou deixar o pessoal aqui da área técnica para responder vocês aí com mais detalhes. Bom dia a todos. Coronel Estevam, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, responsável nesse momento por todas as atividades de busca e salvamento. Nós estamos com 14 aeronaves fazendo todo o trabalho entre Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Polícia Militar, Polícia Civil, Força Aérea, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Todos os corpos de bombeiros militares do Brasil ofereceram solidariedade, bem como equipamento. Neste momento, nós estamos mantendo apenas essas 14 aeronaves, até em razão da área que está sendo feita a busca, estão sendo feitas as buscas, bem como o tráfego aéreo que precisa ser todo controlado. Para não manter nenhum recurso no chão não sendo utilizado, neste momento nós não estamos mais recebendo outras aeronaves. Nós temos 140 bombeiros trabalhando ininterruptamente, trabalharam a noite toda na busca de corpos. Neste momento, alguns corpos já foram encontrados, já foram resgatados, sete corpos, eu posso dizer, neste momento. Outros já plotados, aguardando equipe para poder fazer a retirada. Ontem nós retiramos aproximadamente 100 pessoas que estavam ilhadas em uma operação do Corpo de Bombeiros, apoiado pela Polícia Militar e por equipamentos da empresa, que fizeram o acesso para que essas pessoas que estavam ilhadas se retirassem do local. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de 354 pessoas desaparecidas. Pessoas essas que foram cadastradas pela própria empresa Vale, entre operários e terceirizados. Este é o número que nós estamos buscando no momento. caso os familiares que estão buscando o local, demandando, reclamando algumas pessoas que não foram encontradas, parentes, amigos, familiares, estas pessoas estarão sendo cadastradas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e passam a integrar um hall de novos desaparecidos que o bombeiro vai buscar. Então, nesse momento, trabalhamos com 354 pessoas desaparecidas que faremos todo o trabalho. Não estamos dispensando o apoio dos bombeiros de outros estados. Estamos apenas pedindo para que aguardem, da mesma forma como o nosso presidente Bolsonaro colocou à disposição uma série de tropas de Força Nacional, outros bombeiros, pessoal de Força Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica. Nós estamos aguardando os próximos dois dias, fazendo uma análise melhor de todo o terreno para empregar, no momento certo, outras tropas especializadas. Muito provavelmente vamos precisar de cães farejadores a partir de segunda-feira e aí a gente vai fazer o contato tanto com o governo federal quanto com cada um dos corpos de bombeiros militares do Brasil que estão disponibilizando todo este apoio. Estas são as informações que a gente tem nesse momento no que se refere à busca e salvamento. Última informação, temos ainda possíveis vítimas vivas? Sim, temos a possibilidade de quatro pontos que estão sendo trabalhados durante toda a manhã com possíveis vítimas vivas. Então existe sim a esperança de vítimas vivas. O Corpo de Bombeiros vai trabalhar ininterruptamente para não só bater toda a área com possibilidade de vítimas vivas, como até o último momento de vítimas desaparecidas. Então o trabalho vai se prolongar no tempo, durante semanas, para que a gente possa dar notícia a todas as famílias quanto a esses desaparecidos. Neste momento não, nós estamos aguardando. Nós podemos ter, como o próprio presidente disse, a disponibilização de programas tecnológicos de Israel para a busca de pessoas soterradas. Estamos aguardando e poderemos utilizar a partir de segunda-feira. Só só para plotar? Não, sete corpos já retirados. Eu tenho outros plotados, eu não tenho como te dizer nesse momento quantos. Só só essas técnicas que tem a possibilidade de vida? São quatro pontos, um ônibus que foi localizado, uma locomotiva que foi localizada, um ponto de um prédio também localizado. Então são pontos específicos, mas a montante, a parte próxima à barragem que estão sendo monitorados e estão sendo buscados nesse momento, especificamente, quatro pontos, 39 bombeiros. É material, equipamento mesmo de busca de imagem que vai poder localizar algum corpo que esteja aí a três, quatro metros. Estamos analisando, ok? É um scanner de calor, é isso? Não é de calor. Então eu tenho um ônibus, eu tenho um prédio e próximo um restaurante, uma locomotiva e a comunidade Parque das Cachoeiras. São esses quatro pontos que eu tenho possibilidade de vítimas vivas. Desde as sete da manhã as equipes estão no local, ok? Obrigado. Porque existe testemunha dizendo que naquele local pode ter e porque com o sobrevoo localizou um ônibus, é possível que tenha vítima. Parque das Cachoeiras. Parque das Cachoeiras. Parque das Cachoeiras. Obrigado, Coronel Borges, Defesa Civil. Obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Coronel Borges, coordenador estadual de Defesa Civil, chefe do gabinete militar do governador. Bom, desde ontem, às 13h20, quando ocorreu o evento, o desastre, nós estamos com a Defesa Civil do Estado mobilizada. Foi montado o gabinete de crise no âmbito do governo do Estado, no nível estratégico. Paralelamente a isso, nós montamos um centro de integrado de coordenação e controle em nível tático, no prédio de serviço lá na Alterosa, onde estão todas as forças, todos os órgãos envolvidos na área de salvamento e defesa civil do Estado. E na Faculdade de Asa, em Brumadinho, um centro operacional, onde nós estamos com todo o esforço, todo o aporte necessário para as ações de busca, salvamento e apoio humanitário às pessoas vítimas da tragédia. Bom, como você sabe, a barragem que se rompeu, ela levou, acabou se rompendo, ela tem hoje um aporte de mais de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito. Todo esse material, a barragem, ela estava há mais de três anos inativa. Há uma outra barragem ao lado, com água, e que está sendo monitorada de forma constante, em face do risco que ela pode apresentar de rompimento e agravar a situação, por onde passou, por onde aconteceu o desastre. Importante a gente salientar, que todas as vezes nos perguntam, fazendo um paralelo com o desastre de Fundão, esse desastre corresponde a cerca de 20% do que aconteceu em Fundão, cerca de um quarto, o que traz uma área de abrangência menor, mas que nos traz uma preocupação em termos de perdas humanas que pode superar em muito o que ocorreu em Fundão. Como o Coronel Estevam disse, nós temos hoje um cenário de mais de 350 pessoas desaparecidas, funcionários da Vale, mas também temos pessoas ribeirinhas, de pousadas, e moradores da região que também podem estar desaparecidos, nós aguardamos uma posição melhor para a gente ter essa definição. O serviço de água, o manancial para o Peba, que foi atingido pelos rejeitos, ele faz o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, mas ontem, o gabinete de crise fez as intervenções necessárias junto à Copasa, e a Copasa fez o desvio do abastecimento de água da região metropolitana para o manancial de Rio Manso, e o abastecimento de água da região metropolitana da capital está inalterado, sem nenhum tipo de prejuízo para o abastecimento da população. Eu gostaria de deixar isso bem claro. A CEMIG já está trabalhando e de forma muito rápida, tem restabelecido de forma pontual o fornecimento de energia elétrica para mais de 2 mil famílias que no primeiro momento ficaram sem energia, então esse trabalho vem sendo feito constante. O DR já está trabalhando na desobstrução de vias, também possibilitando o acesso das forças de segurança ao local, à área crítica. As ajudas humanitárias, doações, nós pedimos para a população que esse não é uma prioridade nesse momento, mas aqueles que quiserem fazê-lo, podem fazê-lo através dos batalhões da Polícia Militar, que eu vou nominar agora. 5º Batalhão da Polícia Militar no bairro Gamileira, 18º Batalhão da Polícia Militar em Contagem, 2º Batalhão de Bombeiros Militares em Contagem, 66º Batalhão em Betim. Também, o Servas, o Serviço de Assistência Social do Estado, também está recolhendo donativos. Pedimos que sejam entregues nesse local, se for o caso, somente gêneros alimentícios, não perecíveis, água e material de limpeza. Está certo? Para facilitar o controle, nós temos 19 famílias que foram desalojadas, foram atingidas pelo desastre, totalizando 60 pessoas. estão todas acolhidas, assistidas e alocadas em hotéis e abrigos por parte da Companhia Vale do Rio Doce, da Companhia Vale S.A. Estamos também com o espaço do conhecimento em Brumadinho, um local para toda vítima que aportar, vai ser dado o encaminhamento e a triagem para o socorrimento necessário, atendimento psicológico, serviço social, e o encaminhamento a abrigos e hospedagem, se for o caso. As informações relativas a vítimas desaparecidas devem ser encaminhadas para o ginásio, a quadra poliesportiva de Brumadinho, onde as defesas civis do Estado, municipal e os demais órgãos estão fazendo o cadastramento das pessoas atingidas pelo desastre. A defesa civil está 24 horas, também trabalhando na assistência, no atendimento das pessoas. Temos monitorado de forma constante toda a área crítica, e temos prestado todo o apoio necessário à população nesse momento. A prioridade desse momento de atuação é salvar vidas e prestar o atendimento às pessoas atingidas pelo desastre. Até agora é aquilo que o Coronel Estevam falou. Sete pessoas com possibilidade de mais. A nossa preocupação é, como eu disse para vocês, o seguinte, há confirmadas pela empresa 350 pessoas desaparecidas. Então nós temos, infelizmente, temos que trazer a notícia que a gente estima que o número de vítimas pode ser alto. Mas a gente está muito maior do que o Coronel Estevam. Pode aumentar? Pode aumentar, mas, como eu disse, a área já está estabilizada. E como podemos comparar o acidente daqui com a Mariana? Porque o acidente de Mariana teve uma área de repercussão muito grande, muito maior. E nesse caso, como eu disse, ele foi 20% do que representou a Mariana. E a área crítica, ela está bem confinada, está bem estabilizada já. Senhores, só que nós precisamos de ouvir só três ministros, porque eles vão voltar para o gabinete de crise em Brasília. E, na sequência, nós, Coronel Borges e eu, continuamos com as perguntas. Eu vou pedir a vocês, nós estamos soltando a nota, para que as pessoas não entreguem donativos por enquanto, porque nós já estamos em número suficiente, como eu disse, as famílias já estão assistidas. Então, nós pedimos nesse momento que não cessem as entregas de donativos nos locais que nós indicamos aqui. Está ok? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. Estou aqui acompanhado pelo ministro Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente e o ministro Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional. Estamos aqui à disposição das senhoras e dos senhores pelo tempo aí de dez minutos que nós temos outras atividades aqui junto ao governo do Estado. E, segundo o ato, ele tem os órgãos responsáveis pela fiscalização das barragens e durante a tragédia de Mariana foi questionado justamente o cateamento desse órgão na fiscalização, principalmente na Minas Gerais, que tem muitas barragens, tinham corpos fiscais. Muito pouco foi mudado de lá para cá e aconteceu essa nova tragédia. O que a gente pode esperar do governo a partir de lá? Bom, agora foi criada, desde dezembro do ano passado, a Agência Nacional de Mineração, que ocupa o papel que executava o DNPM. Desde que ocorreu esse infeliz acidente, os nossos técnicos da agência, bem como os técnicos da CPRM, estão trabalhando no local justamente para apurar os fatos e contribuir com as autoridades naquilo que é mais importante no momento. Mitigar o acidente, impedir que coisas semelhantes possam ocorrer e, principalmente, dar apoio às autoridades, principalmente no que diz respeito à defesa civil, para que haja o monitoramento do avanço da lama e as informações de coleta de material para saber da qualidade da água do rio Paraupeba. Ministro, eu disse até no ano passado, a empresa alemã, tudo isso foi, fez uma avaliação e entregou um laudo dizendo que a mina poderia funcionar, que a barragem poderia funcionar normalmente, que estava com a licença ambiental regular. Apesar disso, quatro meses depois acontece esse acidente. O senhor questiona esse laudo, essa auditoria que foi realizada por essa empresa alemã na barragemã da Vale? O momento não é de questionar nenhum laudo. As informações que nós temos, tanto dos órgãos reguladores, também dos órgãos de fiscalização, é de que toda a documentação estava regular. E o que nós estamos fazendo desde ontem, além de contribuir com o esforço das autoridades estadual e municipal, é coletar todas as informações junto à companhia, à Vale, ontem à noite, todas as documentações referentes às licenças se encontram com os nossos técnicos e agentes da Agência Nacional de Mineração. E agora vamos iniciar uma averiguação para saber o que que levou a esse desastre. Não existe nenhum fato real. O que está sendo feito é a análise de todos os documentos e o monitoramento dessa barragem e demais áreas que estão circundando ali o complexo de mineração, para que nós possamos identificar qualquer outra ameaça. Mas, no momento, no momento, quem pode responder pelas ameaças é a defesa civil do Estado de Minas Gerais. Ministro Ricardo, com licença, ministro Ricardo, o senhor pode dizer para a gente como é que anda a questão de afrouxar a fiscalização? Como fica isso depois dessa tragédia? Não há, nunca houve nenhum projeto de afrouxamento de fiscalização. Ao contrário, o que nós demonstramos hoje através da atuação do Ibama é que a fiscalização e a atuação do órgão ambiental é rigorosa e rápida. O que nós precisamos ter, e isso é uma questão não para este caso que não se aplica, mas para o Brasil, é foco na atuação. Situações de maior risco, maior complexidade, ter a equipe, todas as equipes, nacionalmente falando, de licenciamento ambiental com maior foco, maior dedicação. Ministro Salles, o senhor foi condenado por improbidade administrativa em relação ao favorecimento de mineradoras em São Paulo. Pode explicar para a gente como foi esse caso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando aqui de um problema local que foi, nós sabemos, como o ministro Bento colocou ainda, não sabemos causa de acidente, não temos nenhuma informação concreta que permita qualquer especulação. Como é que ficam as licenças da empresa que é reincidente? Sobre a onda de rejeito, eu queria que o senhor falasse, por favor, desculpa, essa onda de rejeito, ela está parada, ela está indo para algum lugar, vocês sobrevoaram até o ponto onde ela parou, qual é o acompanhamento que está sendo feito agora e as ameaças que podem ser provocadas? Está sendo monitorado pelos diversos órgãos, sobretudo os estaduais, mas nós também, o Ministério do Desenvolvimento Regional, Minas e Energia e os órgãos ambientais federais, o IBAMA, fazendo esse monitoramento. No momento, como é um material mais denso, mais seco, ele está com deslocamento mais lento, ele está parado, não está parado, mas ele está bem devagar. Então nós estamos monitorando, já há pontos de monitoramento ao longo do rio, acho que isso, o ministro Canuto tem mais informações e nós vamos acompanhar em detalhe. O governador Leuzeno falou em mudança na legislação ambiental, para que isso não aconteça, é possível acontecer uma mudança na legislação federal ou se torná-la mais rigorosa? Não é só possível como necessário. O que é preciso ter em termos de revisão da legislação ambiental é tirar questões simples e aprofundar nas questões complexas de maior risco, para que se tenha foco e as equipes possam sempre se dedicar com mais afinco, utilizando os recursos técnicos, usando os recursos humanos, com foco nas atividades que têm realmente maior potencial, como é o caso das barragens. Nós não temos essa previsão, acho que o ministro Canuto pode falar. É possível discutir uma proibição de pelo menos determinados tipos de barragens realizadas no Brasil. Já teve dois casos de barragens com graves e com grave inconsequência ambiental e humana. É possível discutir isso, porque há países que adoram outros tipos de tecnologia que proibem barragens na mineração. Senhores, só vamos focar no que é importante. Essa tragédia é uma tragédia humana. Nós estamos falando de 345 desaparecidos só da Vale. Nove, sete óbitos confirmados e dois prováveis. São 354 vidas. Então, o importante agora é a gente focar no resgate, no salvamento e na identificação dessas vítimas. Além daquela já catalogadas pela Vale, todos os outros que podem existir. Então, o foco agora é defesa civil. Eu acho que os senhores têm razão em questionar, a gente tem que fazer de tudo para evitar e o governo federal vai tomar as atitudes para esse fim, revisar os processos, simplificar no processo para que o que é mais importante seja visto e aquilo que não é tão importante, a gente não perca tanto tempo justamente para resolver a questão de pessoal. Então, o objetivo é esse. Vamos melhorar os procedimentos para evitar que uma tragédia humana como essa volte a acontecer. A Defesa Civil do Estado está fazendo um trabalho primoroso, está de parabéns. A Defesa Civil Nacional está aqui para prestar o apoio necessário. Estamos fazendo um posto de operação de todas as agências federais justamente para avaliar a questão do fluxo dessa onda de lama, onde vai chegar, se vai chegar até Retiro Baixo que fica a 300 km do local da tragédia, se de lá vai chegar em Três Marias que fica a 20 km de Retiro Baixo, se essa água está ou não está contaminada, até agora tudo indica que não, é só a concentração de sedimentos, isso impossibilita a captação, felizmente os reservatórios aqui da região metropolitana dão conta, estão cheios, vão permitir que a população de Minas Gerais, de Belo Horizonte e demais cidades da região metropolitana não fiquem sem água, isso realmente é importante. Estamos de olho na situação da precipitação, se vai ter chuva, se essa massa concentrada vai ter mais liquidez e isso pode gerar um problema, que ela pode aumentar a velocidade e isso pode causar um problema. Felizmente o leito do Rio Paraopeba estava baixo, o que permitiu que os rejeitos entrassem nesse leito e não extravasassem, então a situação está contida principalmente na área do desastre. O importante agora é auxiliar de todas as formas possíveis a defesa civil estadual, eles felizmente estão com os equipamentos, estamos aqui disponibilizando cães farejadores para identificar as vítimas, melhorando a situação de comunicação na área quente, zona vermelha, como queiram, para permitir que seja mais rápida essa comunicação. O importante é a gente abrigar essas famílias, as pessoas, que eu digo, esses números, 354, não é um número importante, o número importante é uma pessoa. Para essas famílias que perderam aquele ente querido, aquele trabalhador que estava na empresa, é isso que interessa. Então todos os esforços do governo federal, estadual, municipal, tudo está focado nisso. Então eu peço aos senhores, vamos focar na defesa civil. A previsão, por enquanto não, a previsão é baixa, não estamos preocupados, mas estamos monitorando constantemente, 20 a 40 milímetros, porque qualquer aumento de chuva é um problema. Outra questão que está sendo avaliada com muito cuidado é a barragem 6, a barragem de água que fica ao lado da barragem que rompeu. Essa barragem, ela precisa ser monitorada, está sendo monitorada. A Defesa Civil Nacional está propondo uma verificação independente para saber a estabilidade dessa barragem, para que a gente evite que essa tragédia fique ainda maior. Esse é o objetivo central do governo, federal, estadual e municipal. Estamos conseguindo trabalhar em conjunto para que isso aconteça, que a gente possa proteger uma pessoa. Esse é o objetivo. Como foi dito aqui, o objetivo principal agora é dar todo apoio às autoridades estadual e municipal para mitigar esse desastre que ocorreu. No que diz respeito às licenças, como eu disse, os órgãos regulatórios que têm a responsabilidade legal de avaliar e apurar a causa do acidente e, por ventura, aquilo que deverá vir no futuro a ser alterado na legislação, estão trabalhando e, ao seu tempo, terão as informações para que a gente possa fornecer a todos vocês. Obrigado. Boa tarde. Bom, senhores, para além da perda inestivável de vidas, é importante registrar que há um dano ambiental significativo na região, há impacto em fauna, flora, recursos hídricos, potenciais cavidades que nós ainda estamos identificando. Do trecho do rompimento até o Paropeba, nós temos cerca de 7 a 8 quilômetros. Nós temos ali o bioma Mata Atlântica e, como foi registrado aqui pelos ministros e pelo governador, não havia deposição de rejeito nessa barragem desde 2015. Importante também registrar que o licenciamento ambiental que foi otorgado pelo órgão estadual de meio ambiente, um órgão colegiado, em dezembro, ele não autorizou, não autorizou nenhuma disposição de rejeito naquela barragem que já estava inativa. Pelo contrário, o órgão ambiental, dentre as atividades que foram licenciadas, determinou o descomissionamento, a descaracterização da barragem, a solução indicada era uma solução alternativa para uma outra disposição em cava, que não é barragem, onde as condições geotécnicas são mais favoráveis à disposição de rejeito. Ontem mesmo, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Semade, lavrou o primeiro alto de fiscalização emergencial, aonde determinou a suspensão de todas as atividades da Vale naquela região, dentro daquele complexo minerário. Determinou ainda, haja vista a disposição, o acondicionamento de rejeitos na confluência do Paropeba, que haja avaliação de uma solução alternativa para um canal de passagem do rio, porque, de fato, nossas estações fluviometres estão mostrando um rebaixamento do rio ajusante, ou seja, depois desse ponto de chegada ao rio Paropeba. Nós determinamos também uma avaliação na retirada da água, ou seja, no rebaixamento do nível da barragem 6, aquela de água, que ainda está lá, com cerca de um milhão de metros cúbicos, e determinamos também um monitoramento 24 horas da qualidade da água e dos principais pontos do rio Paropeba, para que os órgãos públicos, a partir daí, consigam avaliar essa movimentação que o ministro Bento registrou de massa, completamente diferente de fundão, onde houve onda. Nós temos um percolamento de finos de rejeito de mineração, uma velocidade muito baixa, muito mais baixa, mas é necessário esse acompanhamento, especialmente nos pontos de monitoramento, para que a gente saiba a qualidade da água em tempo real. Sobre a questão de vítimas, eu gostaria de passar a palavra para o meu colega da Defesa Civil. E esclarecendo a pergunta que um repórter fez para nós há pouco, sobre a questão das penalidades, que tipo de penalidades, obviamente as penalidades são no âmbito administrativo, civil e criminal. Nesse momento, os órgãos ambientais concentram-se nessa fase administrativa, em que nós fazemos avaliação da magnitude para estabelecermos o valor correto da penalidade, para que não termos problemas de questionamento, nem judicial, nem administrativo. A partir desse momento, nós temos também as outras avaliações dos órgãos próprios de controle, e aí registro, em especial, os ministérios públicos. Registro que o Estado de Minas Gerais está atuando em apoio aos órgãos ministeriais. Ainda ontem, como será registrado o nosso Procurador-Geral de Justiça, fizemos uma reunião de convergência de informações para que todos os órgãos públicos, nesse momento, atuem de forma convergente. Mas existem outros regimes de responsabilidade que são próprios de tutela, de autoria dos órgãos ministeriais. Então, gostaria de pedir a licença dos senhores para convidar o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público para fazer o registro. Descomissionamento significa descaricarizar, eliminar a barragem. Você vai deixá-la sem a característica de barragem. Ela pode se tornar uma área de vegetação, até uma área própria para outros usos, desde que toda a qualidade geotécnica dela esteja precisa e esteja dentro dos parâmetros de segurança. Muito boa tarde. Meu nome é Antônio Sérgio Toné, sou Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Estado de Minas Gerais. Nós gostaríamos também de prestar contas à população, por meio da imprensa, do trabalho que o Ministério Público vem desenvolvendo nessa área. Desde o início, assim que tomamos conhecimento da tragédia, nós montamos uma equipe de promotores e técnicos que se deslocaram para o local e outra equipe ficou na Procurador-Geral de Justiça já para estudar as medidas administrativas, as medidas judiciais cabíveis. Nesse momento em que há necessidade do socorro às vítimas e às instituições capacitadas e responsáveis por isso, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros. Instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, a própria Polícia Civil tem uma missão simultânea, que é nesse momento de recolher provas, investigar as causas, os efeitos e definir as responsabilidades administrativas, cíveis e criminais por esse fato. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Ontem mesmo, já ajuizamos importantes medidas para acautelar não só a prova, mas como também valores. A Advocacia Geral do Estado entrou com acautelar e conseguiu uma liminar para acautelar cerca de 1 bilhão de dólares para as medidas iniciais. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com acautelar também na comarca de Brumadinho para acautelar 5 bilhões. Se eu não me engano, essa acautelar foi deferida e nesse exato momento as nossas equipes estão trabalhando para reunir novas provas para que essa situação seja acautelada. independentemente desse trabalho que agora é coercivo, coercitivo, digamos assim, pós o dano, nós vamos buscar a responsabilização integral e vamos cobrar da empresa não só em juízo, mas vamos tentar buscar administrativamente para que a empresa responsável, objetivamente responsável por esse dano não se esconda atrás de processos judiciais que podem demorar anos e anos e assuma essa responsabilidade objetiva desde logo indenizando as vítimas, indenizando as pessoas que foram lesadas por esse evento. Independentemente desse trabalho que agora infelizmente ocorre depois do acidente, o Ministério Público já vinha investigando exatamente, especificamente essa barragem. Mesmo ela não estando no rol daquelas 50 barragens sob risco, o Ministério Público de Minas Gerais por meio da Promotoria de Justiça de Brumadinho e também do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente instaurou um procedimento específico para investigar aquela barragem e cobrou da Vale informações, laudos para atestar a segurança para a população e para o meio ambiente com relação a eventuais riscos. E no final de novembro a empresa nos apresentou uma petição atestando, assegurando a segurança daquela barragem e também esse documento, essa petição foi instruída por laudos, por uma perícia realizada por uma empresa contratada pela Vale. E diante desse fato o Ministério Público não arquivou o procedimento, continua investigando para checar essas informações e ocorreu esse acidente. Então nós vamos buscar também numa outra vertente juntamente com a Polícia Civil a responsabilização criminal, aí nós temos que especificar, provar que realmente alguém errou, e nós temos essa prova já que pode ser compartilhada com a Polícia Civil. Ontem nós realizamos uma importante reunião com o apoio do governador de todas as entidades, de todas as instituições responsáveis por esse trabalho jurídico, digamos assim, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Defensoria Pública Estadual, a Defensoria Pública da União, todos convergindo num trabalho harmônico, diferentemente do que ocorreu por ocasião da tragédia de Mariana, porque naquele momento as instituições durante um bom tempo trabalharam de forma isolada, cada instituição adotando as medidas que entendia cabíveis num certo momento, mas muitas vezes não eram convergentes, não eram harmônicas. Isso atrapalhou muito. Então, agora, com esse trabalho harmônico de todas as instituições, nós vamos cerrar fogo todas as instituições para apurar e definir causas, responsabilidades e apuração. A apuração criminal está a cargo da Polícia Civil, nós vamos acompanhar, e se num determinado momento nós reunimos provas no sentido de que o responsável indicado, ou o suspeito estiver embaralhando as investigações, atrapalhando, ou risco de fuga, enfim, se houver aqueles pressupostos que justificam uma prisão cautelar, não tenho dúvida, nós vamos pedir sim. Não, não foi um erro. O que aconteceu naquele momento é que os órgãos, inclusive internos do Ministério Público, não estavam unidos, não havia uma convergência. Aí nós tivemos que refazer a equipe naquele momento para que houvesse um alinhamento do Ministério Público Estadual, do promotor natural de Mariana, doutor Guilherme, que não integrava a Força-Tarefa. Então, aí a administração, nós refizemos a Força-Tarefa, colocamos o promotor natural, doutor Guilherme, e outros promotores, nos alinhamos com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública Estadual, Federal, e do Espírito Santo. Então, todos esses órgãos passaram a trabalhar com a união, digamos assim, um querendo aparecer mais do que o outro. Então, isso foi fantástico, porque nós conseguimos diversos ajustamentos de conduta, diversos acórdãos foram lavrados em conjunto e homologados pelos federais. Na realidade, a troca da equipe, naquele momento, foi um ganho de produção e de cooperação interna. é a mesma empresa, e apesar de algumas ações que foram feitas, muitos funcionamentos assistidos, empresas conseguiram se livrar de multas e de outras responsabilidades, como é que a população vai ter certeza que agora a empresa vai ter? Olha, nós vamos continuar trabalhando como estamos fazendo, nós estamos lutando para modificar essa legislação ambiental, já há três anos, há projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa, nós estamos apertando, eu penso que agora haverá uma comoção maior por parte das instituições, outras instituições irão pressionar, digamos assim, o Legislativo Federal e o Legislativo Estadual para que essa legislação seja alterada e a garantia que o Ministério Público dá é que ele vai fazer tudo o que está ao seu alcance, como vem fazendo. Dependemos, muitas vezes, de decisões judiciais e o judiciário tem sido um parceiro importante também, tem dado as decisões e, nesse sentido, o Ministério já entrou com as medidas necessárias e vai continuar entrando. A justiça dá uma rotina para o que está a cautelação? Essa primeira cautelação, nós estamos trabalhando com outras cautelares ainda hoje, mas essa primeira cautelação pede um bloqueio de 5 bilhões para as despesas iniciais na área ambiental, bilhões de reais para despesas ambientais. Há um trabalho intenso também da promotoria de direitos humanos em conjunto com a defensoria pública na questão humanitária, na questão da indenização mais séria possível das vítimas atingidas. Como eu disse anteriormente, vamos tentar buscar uma indenização administrativa. Os tribunais já têm os parâmetros, os valores de indenização. Não é necessário que esperemos 5, 10, 15 anos num processo para chegar àquele valor que já se conhece. Então, a empresa pode, na medida em que as vítimas foram sendo identificadas e comprovadas, promover a indenização administrativa e é isso que nós vamos buscar. Eu pretendo marcar uma reunião o mais rápido possível com o próprio presidente da Vale para exigir essa forma de indenização séria sem as amarras de um processo longo e desgastante. O ministério não estava questionando, o ministério estava investigando preventivamente. São dois processos distintos. Um que se processa no âmbito do órgão ambiental e outro procedimento que se processa no Ministério Público. Olha, no caso de Mariana, todos envolvidos buscaram a responsabilização a ações penais no âmbito do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. As ações estão tramitando. As ações de indenização estão tramitando. Nós avançamos muito com esses acordos, com esse termo de ajustamento de conduta que foram feitos em conjunto pelo Ministério Público Federal, a AGU, a GE. E foi formado um fundo muito importante para a Renova administrar. Então, está demorado, está demorado sim. Poderia ser mais rápido se houvesse um mínimo de boa vontade por parte das empresas responsáveis por esse dano. Eu reconheço que há uma demora muito grande, mas as decisões e as provas estão bem consistentes e essa reparação está bem acautelada com liminares e decisões na Justiça. Essa indenização virá, porque as vícios já estão praticamente todas catalogadas. Existem outras barragens que estão em vício em Minas Gerais. O Ministério Público pretende se antecipar para evitar que é outro... Há um constante processo de monitoramento por parte do Ministério Público dessas barragens. O exemplo é essa do Rio Feijão. Nós estávamos monitorando, nós estávamos com um procedimento aberto e, por incrível que pareça, há poucos dias a empresa apresentou ao Ministério Público um laudo atestando a segurança. Então, isso é muito preocupante. Não sei se a empresa foi levada em erro ou, enfim, então, isso nós vamos investigar agora e definir essas responsabilidades. Muito obrigado, gente. Fica. Fica uma sensação de impunidade muito grande e o Ministério Público vem lutando há anos, não só nesse caso, mas em tantos outros casos. E, agora, com relação a essa tragédia, nós vamos fazer o que sempre fizemos, fazer a nossa parte. o Ministério Público não vai esmolecer, o Ministério Público vai continuar investigando e propondo as ações como já propôs no passado e agora não vai ser diferente. Essa é a garantia que a gente pode dar à população. Eu não estou me vendo. Você acompanhou aí as entrevistas das autoridades de Minas Gerais e também dos ministros de Minas e Energia, Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional e do governador de Minas Gerais que sobrevoaram juntos com o presidente da República, Jair Bolsonaro, a região atingida pelo acidente em Brumadinho. E nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal